Segura geral! Segura geral! Segura geral! Segura geral! Segura geral! Segura geral! Eu sou o Rafael do Prazeria do Tera Moderna e, cara, eu acho que é uma das maiores honras que eu já tive em 15, 20 anos de underground, poder participar de qualquer coisa que eu estivesse homenageando a figura do Hedson, que mais ou menos o que o Belém falou, cara, entortou a minha vida, ajudou a entortar a minha vida. Eu ouvia muita coisa na língua, eu ouvia na pequena dos médios religiosos, muita gente na grande adolescência e, de repente, eu vi um cara, no meu país aqui, que falava a minha língua e falava as coisas que eu queria ouvir. As coisas que eu queria, não só que eu queria ouvir, que eu queria tocar, que eu queria escrever e que me fez muita coisa no meu underground, como é que faz isso? Então, é isso, cara! Passou muito? Valeu, cara! Até a próxima! Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.